Uhul! Estou de volta! Agora com uma nova receitinha aqui, muito rápida, fácil de fazer. Dentro de 2 horas e 10 minutos já está pronta essa receita. Se você não tem a sobremesa para sua visita, essa aí é uma delícia. Vamos lá então a fazer? Nessa tigela eu vou colocar uma de condensado. Não está bem, né? O negócio não está bonito para ninguém, né? Aqui eu vou colocar 50 gramas de suco. Pode ser de qualquer sabor que vocês querem, de qualquer marca que você estiver aí. Eu vou estar colocando de laranja. E vamos dissolver bem, mexer bem, esse leite condensado com esse suco aqui. Depois de bem dissolvido, né? O suco, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. E vou mexer bem até ele ficar homogêneo. Está bem cremoso. Depois de bem mexido, agora eu vou reservar aqui do lado. E nessa aqui, eu vou colocar uma caixinha de chantilly gelado. E vou bater na batedeira até ela dobrar de volume. E aí, eu vou colocar uma caixinha de leiteira até ela dobrar de volume. E aí, eu vou colocar uma caixinha de leiteira até ela dobrar de volume. Agora, depois que dobrou de volume, né, aqui para deixar separado, vou colocar aqui dentro o nosso chantilly. Gente, fazem aí na casa de vocês, que vocês vão amar. Olha só que massa maravilhosa que está ficando, sobremesa deliciosa. E aí, eu vou colocar uma caixinha de leiteira até ela dobrar de volume. Depois, ela bem mexida. Eu vou colocar nessa travessa aqui. E aí, eu vou colocar nessa travessa aqui. Aqui nessa minha frigideira, vou colocar 50 gramas de chocolate meio amargo, com 50 ml de creme de leite, e vou derreter. Aqui está fazendo a nossa ganache, para nós decorar a nossa sobremesa. Depois de estar bem derretida, vamos decorar a nossa sobremesa. Depois de estar bem derretida, vamos decorar a nossa sobremesa. E agora, para não deixar ela só assim, né, vamos dar uma mexida nela. para ela ficar mais decorada. Então, aqui está pronta a nossa sobremesa. Vou levar à geladeira a duas horas. E aí, gente, chegou a hora de nós degustar a nossa sobremesa. Bora lá, então? Hummm, gente, que delícia! Vamos saborear? Olha, gente, que maravilha! Acho que vou pegar até mais um pouquinho. Olha que linda! E também saborosa! Vamos saborear? Hummm, uma delícia! Passem aí na casa de vocês, que vocês vão amar! E a visita também, vão aí adorar! Deus de já, eu quero deixar aqui o meu forte abraço a todos! Não deixe aí de deixar um like aí, um comentário e até a próxima receita! Bom apetite!